Agora vamos fazer a nossa conexão com a capital, Campo Grande, direto aos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com a Lorane França. Lorane, como foi o final de semana aí na capital e quais são os destaques aí para esta segunda-feira? Muito bom dia. Bom dia, Israel, para você e também a todos e todas que nos acompanham. Olha, o final de semana aqui foi mais tranquilo neste final, nesse sábado e também nesse domingo. A gente teve aí vacinação das pessoas contra a Covid-19. O município tem feito essa imunização no sábado, também aos domingos. Começou ontem a aplicar a segunda dose da Coronavac, que é uma segunda dose muito esperada, porque a gente tem uma fila grande de pessoas que estão aguardando essa segunda dose. No estado são mais de 100 mil pessoas que precisam tomar a Coronavac, esse reforço da Coronavac. A gente também começa a semana com essa vacinação apenas de segunda dose aqui na capital. Hoje são vacinadas as pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até março e também as pessoas que tomaram a segunda dose da Coronavac até o dia 21 de abril. Mas é um assunto que vem preocupando bastante as pessoas aqui. Nas filas a gente tem acompanhado, as pessoas estão preocupadas porque tem chegado pouco a quantidade de doses da Coronavac. Para todos os estados a gente vem acompanhando aí a dificuldade na produção do imunizante por conta do insumo que é fornecido pela China, né? Então o Instituto Butantan que produz essa vacina vem apresentando aí dificuldades. Hoje entregou mais 2 milhões de vacinas da Coronavac para o governo federal. Geralmente a gente recebe aqui no estado 1,1% dessas vacinas. Então a gente tem a expectativa aí de receber 22 mil doses da Coronavac ainda nessa semana que vão dar continuidade na aplicação da segunda dose. Mas a preocupação está intensa porque essas doses então que chegam aqui no estado não são suficientes e aqui na capital a realidade não é diferente, viu? A capital vem enfrentando aí essa falta de doses da Coronavac. E aproveitando que a gente está falando então sobre Covid-19, há pouco a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o cenário da pandemia aqui no estado. A gente tem um cenário de elevação na média móvel de casos diários aqui em Mato Grosso do Sul, mais de mil casos por dia nos últimos sete dias. A gente chegou a ficar abaixo de 900, mas agora a gente retoma aí esse contágio, essa taxa de transmissão que está aumentando, esse número de pessoas que estão com mais casos confirmados. A gente tem hoje 653 novos casos de Covid-19, totalizamos 257 mil e 300 infectados já, tivemos 16 mortes também nas últimas 24 horas. Infelizmente a gente passou aí essa marca de 6 mil óbitos contabilizados desde o início da pandemia, viu Israel? Outra coisa que eu acho importante a gente destacar é que o cenário dos hospitais, ele não muda já há alguns meses. A gente vem sempre tendo aí taxas de ocupação de leitos acima dos 90%, chega aos 100%, depois reduzem um pouco. Campo Grande, Dourado, os Três Lagos estão todas com mais de 90% dos leitos ocupados hoje. Corumbá que estava com 100%, deu uma reduzida, está com 87%, mas são taxas muito altas. A gente também tem a fila de pacientes, né, que estão aí à espera de leitos de UTI. A gente chegou a ter 160 pessoas à espera de leitos, atualmente são 60 pessoas, ainda é o número expressivo, porque são 60 pessoas que aguardam vagas em unidades de terapia intensiva. E o único dado que a gente tem positivo para dar hoje é em relação à vacinação, né? Mato Grosso do Sul já imunizou 27% da população com a primeira dose, 16% com a segunda dose, é o estado que mais vacinou a sua população até o momento contra a Covid-19. Hoje também chega aqui ao estado, vai pousar aqui em Campo Grande no início da noite, o vigésimo lote com vacinas da Pfizer. Serão 14.400 doses dessa vacina, é a segunda vez que a gente recebe vacina da Pfizer. Na semana passada nós tivemos esse imunizante que ficou somente aqui em Campo Grande, porque é um imunizante que precisa de temperaturas muito baixas para armazenamento. Mas os 79 municípios dessa vez vão receber aí a vacina da Pfizer, tem dois dias para usar dentro do prazo, por conta dessa questão do armazenamento. Então, essas vacinas, a expectativa é que elas comecem a ser distribuídas amanhã aos municípios, viu Israel?